A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça liberou um paciente internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Pernambuco sem a concordância do psiquiatra. O habeas corpus com pedido de liminar foi impetrado no STJ depois que o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a interdição do paciente em uma clínica de reabilitação para tratamento de dependência química, até a conclusão da perícia técnica judicial. Originalmente, a mãe do jovem ajuizou a ação cautelar com pedido de liminar contra a clínica, pedindo a liberação do filho. Segundo ela, o rapaz teria sido internado involuntariamente pelo pai sem ordem judicial. Em primeiro grau, o juiz reconheceu a necessidade da perícia médica para avaliar a internação, mas o Tribunal de Justiça pernambucano atendeu ao pedido do pai e deferiu a antecipação de tutela, determinando a interdição do rapaz na clínica. No habeas corpus impetrado no STJ, foi alegado que a Justiça de Pernambuco converteu ilegalmente uma internação involuntária em internação compulsória judicial, até a conclusão da prova pericial. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigue, a conduta de restringir a liberdade do paciente para depois avaliar a necessidade da restrição não está de acordo com a lei e é contra a liberdade de locomoção. Na análise do mérito, a terceira turma destacou que a internação compulsória deve ser evitada sempre que possível e somente admitida como o último recurso na defesa do internado e comparecer médico. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto da relatora e concederam habeas corpus para manter o paciente em liberdade, sob acompanhamento e tratamento domiciliar.